Dentro do pH, dentro do refrigerante, dentro do ácido e dentro do câncer. Quando você ingere um alimento, no caso do refrigerante, ele vai para a corrente sanguínea porque você está falando de pH de sangue. Todo alimento que ele é ácido, se ele não tiver mineral, ele continua acidificando. Ele continua acidificando. Nós temos um sistema no corpo chamado sistema tampão. Tamponeamento o nome disso aqui. Só que o que alcaliniza algo? É mineral, magnésio ou cálcio. Então, se eu não tenho cálcio e não tenho magnésio, que eu não tenho magnésio, esse meu sistema fica furado. Então, o corpo vai tentar alcalinizar aquilo, consegue uma, duas, três vezes. Mas só para ter uma ideia do refrigerante, tem 35 gramas de açúcar. Cada molécula de sacarose precisa de 54 moléculas de magnésio.